Eu sou a Ana Luísa Neves, sou farmacêutica de profissão, tenho uma atividade paralela que gosto muito, sou ciclista, ciclista de competição e venho-vos aqui falar sobre a mobilidade urbana em bicicleta. Quando utilizamos a bicicleta para a nossa deslocação ou para trabalho ou para fins lúdicos, devemos ter alguns cuidados a ter em conta. Existem cada vez mais ciclovias no nosso país, o que é uma grande evolução. No entanto, as ciclovias nem sempre nos levam a todos os pontos que gostaríamos de ir. Assim, muitas vezes temos que partilhar a estrada com outros veículos. Um dos cuidados que devemos ter é sermos bem visíveis, temos de estar visíveis. Por isso, devemos utilizar roupas com cores vivas. Outra das coisas que devemos fazer é ter muito cuidado relativamente às regras de trânsito, porque somos mais um veículo na estrada. Embora tenhamos que cumprir as regras, também temos que as fazer cumprir por parte dos outros. Mas, para isso, temos que ser vistos e ser visíveis. Se utilizarmos a bicicleta em modo noturno, por exemplo, devemos ter a nossa bicicleta equipada com refletores. Também devemos usar luzes dianteiras e traseiras. E também usar sempre, mas isso sempre, embora que não obrigatório, o capacete. Também devemos sempre seguir as regras de trânsito, porque, embora estejamos numa bicicleta, estamos sujeitos às mesmas regras de trânsito e ao código da estrada, tal como outro veículo qualquer. Embora com algumas nuances diferentes, que a alteração do código de estrada nos permitiu introduzir alguns direitos que os ciclistas têm na estrada, como a utilização da via em par, ou a utilização sem ser na berba, portanto, podemos utilizar a via normal, como os outros veículos, sendo que os outros veículos devem ter sempre a qualidade de salvaguardar-nos um metro e meio de distância. Isto porque, a qualquer momento, podemos ter nos afastado de um buraco, ou até a própria deslocação dos veículos em relação a nós, a velocidade deles é muito superior à nossa e só a deslocação do ar poderá ser suficiente para nos desequilibrar. Devemos sempre ter o cuidado de identificar bem as mudanças de direção, ter o cuidado de pedir para abrandar se houver alguma situação em que nós vamos ter que também nós abrandar, parar aos stops, parar aos sinais vermelhos, porque, na verdade, nós não somos mais do que os outros utilizadores da via, e, portanto, para sermos respeitados, também temos que respeitar. Existem alguns mitos sobre a utilização da bicicleta nas passadeiras, se podemos passar numa passadeira montados na bicicleta, não, não podemos, se podemos andar nos passeios, também não, não podemos, mas sempre salvaguardando também a nossa própria segurança. Não, não é necessário. Qualquer pessoa pode conduzir uma bicicleta, mesmo não tenha licença de condução. Não, a faixa de bus é reservada mesmo aos... não quer dizer que não possamos pisar em alguma situação de urgência, mas não é uma via reservada para qualquer outro veículo que não sejam os busos. Não, não. Também temos que desmontar e fazê-lo como se fôssemos um peão com a bicicleta à mão. Sim, convém. Para já é mais um método de segurança e é obrigatório sempre que nos deslocamos à noite ou até às 9 da manhã, portanto, em períodos de menor visibilidade para sermos mais vistos. Aplica-se totalmente. Portanto, nós, como qualquer outro veículo, temos que cumprir todas as regras da prioridade e todas as regras de trânsito e sinais de trânsito. Normalmente, como se dê outro veículo, qualquer se tratava. Aplica-se a mesma regra que se utiliza nos veículos automóveis. Podemos utilizar em mãos livres ou, se quisermos, com um auricular. O mesmo se aplica à utilização de headphones para ouvir a música. Desde que seja só num ouvido, estamos dentro daquilo que é a legalidade. Nos dois, não. Porque senão deixamos de ouvir os carros que vêm ter connosco. Há contraordenações. Normalmente, como qualquer outro veículo, contam para a carta de condução. Ou isto é, se eu for uma ciclista que tenha a carta de condução, pode retirar-me pontos na carta. Existem. Hoje, os locais com velocidade marcada têm que ser cumpridos os limites de velocidade. Portanto, lá porque vamos numa bicicleta, se for uma estrada, por exemplo, de trânsito condicionado a 30, porque podemos estar dentro de uma localidade que temos que cumprir, como qualquer outro veículo. Sem dúvida alguma. Existem diversos estudos que, não só ao fim de apenas de um mês de utilização de bicicleta, os nossos níveis de colesterol baixam, a nova saúde cardiovascular melhora. Portanto, podemos dizer que praticar desporto, de um modo geral, faz sempre bem. O ciclismo dá-nos anos de superlito. O ciclismo dá-nos anos de superlito.